Nessa aula, a gente vai aprender a resolver sistemas de equações do primeiro grau utilizando o método da substituição. Então, para aprender comigo mais essa super dica, fica ligado aqui no canal e vem comigo! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, como sempre, antes da gente começar, já quero pedir aí para vocês deixa o like nesse vídeo que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, te convido também a se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações. Assim, você vai ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui exclusivamente para você. Beleza? Então, chega de enrolação, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse lindo sisteminha de equações do primeiro grau que já está aparecendo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos definir o que é o sistema de equações do primeiro grau. E ele consiste, pessoal, em um conjunto de equações, todas do primeiro grau, que apresentam mais de uma incógnita. E para a gente resolver o sistema de equações aqui, então, do primeiro grau, a gente tem que encontrar os valores dessas incógnitas que satisfazem simultaneamente a todas as equações que nós temos aqui, certo? Nesse caso especial, nós temos aqui duas equações, certo? E duas incógnitas que são X e Y aqui. Beleza, pessoal? E aqui nessa aula, para estar utilizando o método da substituição, e também aqui a gente vai estar estudando esse caso particular, nós vamos trabalhar com esse tipo de sistema que tem duas equações e duas incógnitas. No entanto, existem sistemas que possuem mais equações e mais incógnitas, tá? Inclusive, aí os números podem ser diferentes de equações e incógnitas. Porém, aqui a gente vai se restringir a esse caso, que é o caso mais simples de todos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, daí, entender como é que a gente utiliza o método da substituição, que consiste, basicamente, em a gente escolher uma das equações que nós temos, isolar a incógnita, né, dessa primeira que a gente escolheu, e substituir na outra. Aí a gente vai resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, simples, encontramos o valor de uma incógnita, e depois, substituindo ainda na outra equação, a gente encontra o valor da outra incógnita. É basicamente isso, tá? É fundamental que vocês conheçam aí, pelo menos, o básico de equações do primeiro grau, para a gente poder entender aqui o desenvolvimento do sistema de equações do primeiro grau que nós vamos estar vendo aqui. Se você ainda não sabe, link aqui no card para vocês, tá? Já dei essa aula aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, daí, então, ó. Primeiramente, só para a gente se organizar, para efeitos de organização, eu vou chamar aqui, daí, de equação 1, e aqui, de equação 2, beleza? E agora, como é que a gente vai fazer, pessoal? Olha só, eu preciso escolher uma das duas equações e uma das incógnitas para estar isolando ela. Aqui, no caso, eu vou escolher a equação 1, tá bom? Então, D1, dá a equação 1, tá? Eu vou isolar o X aqui, tá bom, pessoal? Então, olha só, vou até reescrever ela aqui, ó. X menos 2Y igual a 7, e agora eu vou isolar o X. No entanto, aqui, daí, eu já vou dar a primeira dica para vocês, tá? Eu posso isolar o Y se eu quiser? Olha, eu até posso, né? Só que, pessoal, só para vocês entenderem, né? Bom, eu já vou comentar isso. Primeiro, eu vou isolar o X, e daí, eu vou isolar o Y para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Olha só, isolando o X, galera, o que vai acontecer aqui, ó? X vai ser igual. Eu já tenho o 7 aqui no segundo membro, né? Então, só repito ele. E agora, como eu quero isolar o X, a ideia de isolar o X é deixar ele sozinho em um dos membros, né? Que é isso aqui, X igual. Então, o 7 aqui já está lá, mais 2Y. Vejam que o menos 2Y que estava aqui, ele passou para o outro membro positivo, né? Certo? E agora, voltando ali para comentar. Posso isolar o Y se eu quiser? Eu até posso, pessoal. Só que agora, olha só a nhaca aqui. Ia virar se eu isolasse o Y. Ele ia virar isso aqui, ó. Eu teria aqui, daí, passando o X para o outro membro, né? Ia ficar menos X. Então, olha só. Menos 2Y aqui, daí, então, ia ser igual a 7 menos X. E agora, vejam que aqui, como o meu coeficiente do Y, né? Coeficiente é esse número que está aqui junto dele. Como esse coeficiente aqui, ele é diferente de 1, então, eu ainda teria que passar esse menos 2 aqui para o outro lado, dividindo. Olha só. Y, daí, seria igual a 7 menos X, dividido por menos 2. E, galera, vejam que aqui, nesse caso, se eu tivesse isolado o Y, eu teria que trabalhar necessariamente com fração, né? Claro, né? A gente tem que saber. Existem eventuais casos nos quais a gente não consegue fugir da fração, tá bom? No entanto, aqui a gente consegue, né? Observem aqui com o profe, que isolando o X daqui é muito mais fácil. Eu não vou precisar trabalhar com fração. Então, claro, né? A gente tem que saber trabalhar com fração, mas, podendo fugir disso, a gente vai trabalhar sem fração, porque é mais simples, né? As chances de errar são menores, tá bom? Então, vejam. Eu posso escolher qualquer uma das equações, isolar qualquer incógnita. No entanto, a gente vai sempre buscar isolar aquela incógnita que tem coeficiente igual a 1, tá? Por quê? Pelo fato de ser mais fácil, ser mais simples, beleza? Só isso, tá? Então, apagando aqui daí, já dei essa dica que é super importante aqui para vocês, tá bom? E agora vamos seguir aqui, ó. Tendo isolado o X aqui da equação 1, pessoal, agora eu vou substituir esse X isolado na equação 2. Então, em 2 agora, o que eu vou fazer? Eu vou até repetir a equação aqui, tá? Aqui eu estou repetindo tudo, fazendo bem detalhadinho para vocês entenderem, mas vocês aí, no estudo de vocês, não precisam, né? Então, olha só, repetindo aqui da equação 2, eu tenho 3X menos Y igual a 6. Qual que vai ser a minha ideia aqui agora, pessoal? Se liga só, eu acabei de encontrar na primeira equação que o meu X é 7 mais 2Y, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 7 mais 2Y, vou substituir aqui pelo X, ó, tá? Por isso, substituição. Essa é a ideia, beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? 3, vejam que o 3 está multiplicando todo o X, então, ele vai multiplicar todo esse bagulhinho aqui que eu estou trocando pelo X, né? Então, ó, vai ficar 3 vezes, abrir parênteses aqui daí, né? Vai entrar aqui daí todo 7 mais 2Y, beleza? Aqui daí fechei parênteses, né? Vou fechar parênteses aqui. Agora, eu continuo a equação normal, ó, tinha aqui menos Y igual a 6, né? Então, ó, menos Y igual a 6. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau em Y que eu tenho aqui. Daí, eu encontro o valor de Y, essa é a primeira etapa, tá bom? Então, vamos lá, ó, para eu resolver isso aqui, o que eu vou fazer? Vou distribuir aqui, né, 3 vezes 7, 3 vezes 2Y. Então, ó, 3 vezes 7 dá 21, 3 vezes 2Y dá 6Y, né, mais 6Y, maravilha, menos o Y que está aqui, que vem depois, igual a 6, né? E agora é só resolver aqui, né, galera? Como é que vai ficar aqui, ó? Bom, primeiramente aqui daí, eu vou juntar os termos semelhantes aqui para dar uma adiantada no serviço, né, ó, 6Y menos Y aqui dá 5Y, né? Isso aqui daí vai ser igual a quê? Vai ser igual a 6 que já está no segundo membro, né? E agora, menos o 21 que está no primeiro membro, mas vai passar lá para o segundo membro negativo, ó, certo? E agora, junto aqui esses termos aqui, né, 6 menos 21. Vou fazer aqui daí, continuar aqui do ladinho, pessoal, está acabando meu espaço ali, né? Então, o que eu vou ter, ó? Vou ter aqui daí que 5Y vai ser igual, você liga só, 6 menos 21, né, como o 21 ele é maior, aqui ele é maior entre aspas, né, mas se eu considerar assim, o sinal 21 é maior do que 6, então eu tenho que repetir o sinal do 21. Então, menos, aí quando eu faço 21 menos 6, isso aqui dá 15, certo? Agora, vou passar o 5 dividindo aqui, Y vai ser igual a menos 15 dividido por 5, certo? E agora, Y igual a menos, aqui só repete o menos, e 15 dividido por 5, né, lembre-se que fração também pode ser, uma fração também pode ser entendida como uma divisão, 15 dividido por 5 dá 3, né, então Y igual a menos 3. E aqui eu acabei de encontrar o valor da minha primeira incógnita, certo? Acabou? Não, por quê? Eu tenho que encontrar o valor de todas as incógnitas que eu tenho, que aqui no caso são X e Y, né? Então, como é que vai ficar isso? Galera, primeira coisa aqui, ó, deixa eu já dar um aviso para vocês. Se eu pegar esse Y igual a menos 3 e substituir em qualquer uma das equações que eu tinha lá inicialmente, ó, que são essas aqui, né, certo? Substituindo-se aí em qualquer uma delas, eu vou conseguir encontrar o meu valor de X, tá bom? No entanto, pessoal, olha só, quando a gente usa o método da substituição, no primeiro momento a gente tem que isolar uma das incógnitas, ó, e esse isolamento já está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Como ali o X já está pronto, já está isolado, eu simplesmente vou pegar o Y igual a menos 3 e vou substituir aqui, ó, no lugar desse Y, beleza? Então, ó, continuando daqui, ó, como é que vai ficar o bagulho aqui, ó? Você liga, olha só. X daí vai ser igual 7 mais 2Y, ó, mais 2Y é mais 2 vezes, ó, 2 vezes o Y que é menos 3 que eu acabei de encontrar, né? Então, 2 vezes menos 3, e agora resolve aqui rapidinho, né? Ó, X vai ser igual 7 mais, aqui daí, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Então, mais, aqui daí no caso eu até já podia conjugar o sinalzinho aqui, né? Deixa eu até arrumar aqui, né? Vou fazer já direto o sinal, ó, mais com menos dá menos, né? Então, menos, e daí 2 vezes 3 dá 6, 7 menos 6. Portanto, aqui daí X igual a 1. E aqui encerramos, né, galera? Achei aqui daí que o X é igual a 1, beleza? E aqui daí o Y é igual a menos 3. Para quem quiser aí, tem o hábito aí de expressar o conjunto solução, né? Que consiste aí nos valores de todas as incógnitas que vão estar satisfazendo o nosso problema, a gente pode representá-lo aqui também, ó, pessoal. O conjunto solução, ele vai ser quem, né? A gente vai abrir aqui daí as chaves para colocar os elementos ali dentro, mas agora vejam, né, que esse conjunto solução, ele é representado aqui por um par ordenado, né? Que são X, valores de X e Y. Então, a gente primeiro coloca parênteses, coloca aqui daí o valor do X, né, que é 1, primeiro X sempre, tá bom? E depois o menos 3, ó, separados por vírgula aqui, beleza? Fechei parênteses e fechei chaves, tá? Não é necessário fazer isso sempre, né, galera? Mas, dependendo do problema aí, né, ele pode ter aí até alternativas falando sobre o conjunto solução, basicamente isso aqui, em se tratando de sistemas de equações, beleza? E agora só fazendo mais alguns comentários aqui, né, galera? Vejam só mais alguns detalhes importantes. Vou fazer esses comentários. Eu poderia aí ter isolado aqui, por exemplo, ó, aqui eu escolhi o X para isolar da equação 1, mas eu poderia, de repente, ter escolhido o Y para isolar da equação 2? Claro que o Y, que ele tem um coeficiente menos 1, mas ainda seria relativamente simples de trabalhar, né? Já que, nesse caso aqui, eu não tenho um valor numérico, assim, claro, é menos 1, né, mas não é, por exemplo, 2, 3, que vai me fazer ter que trabalhar com frações, é isso que eu quero dizer. Então, eu poderia, assim, se eu quisesse ter isolado o Y daqui, né, e ainda assim eu conseguiria aí trabalhar de uma maneira relativamente simples o meu sistema, tá bom? E assim, por que que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes os alunos acabam ficando com um pouco de dúvida aqui, né? Ah, professor, mas você isolou o X daqui, mas não dava para isolar o Y daqui? Dava, pessoal, é possível. Inclusive, conforme eu comentei, você poderia ainda isolar o Y daqui e o X daqui ainda, tá bom? E claro, desde que você fizesse todas as operações corretamente, você teria que chegar exatamente no mesmo resultado que eu cheguei aqui, tá? No entanto, é sempre conveniente a gente procurar aquele caminho mais fácil, né? Aqui, no caso, seria igualmente trabalhoso, vamos dizer assim, isolar o X daqui ou isolar o Y daqui, né? No final ali, eu só teria que multiplicar a equaçãozinha por menos 1 utilizando o princípio multiplicativo, tá? Se você não viu, vai lá naquela aula que eu já citei ali anteriormente, que lá eu falo mais sobre isso, é importante que você tenha esse conhecimento, tá bom? Mas você poderia também isolar o Y daqui que seria igualmente simples de resolver igual foi aqui, tá? Agora, conforme eu disse, né, isolar o Y daqui ou isolar esse X aqui com certeza ia dar mais trabalho porque os coeficientes aqui eles não são nem 1 e nem menos 1, né? Vejam que aqui, ó, o meu coeficiente é menos 2 e aqui daí o meu coeficiente é 3. Então, é bacana eu isolar daqui, tá bom? E claro, esse daqui daí é o método da substituição, mas vão ter outros métodos aí que eu vou passar aí em aulas subsequentes para vocês. Não se preocupem com isso, beleza? Pessoal, esse aqui é só o primeiro método que a gente tem para resolver, beleza? Bom, tendo visto aqui, então, a teoria e a ideia que está por trás aí dessa resolução, galera, vamos passar aqui daí ver um probleminha de concurso, ó. Esse aqui foi o problema 12 que caiu aí no concurso do Colégio da Polícia Militar, prova realizada aí no ano de 2016 para ingresso de 2017, tá? Olha só. Sabendo-se que A mais B igual a 7 e que 9A sobre 4B, fração, né? 9A sobre 4B e o A3 determina o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Temos aqui daí as quatro alternativas, né, pessoal? Logicamente, somente uma delas está correta. E se você é meu aluno, está estudando comigo, está aprendendo comigo, digo, galera, já te convido aí agora, pausa o vídeo, tenta resolver esse problema aí e na sequência o Prof. traz aí a resolução e a resposta para vocês, beleza? E aí, deu certo? Galera, só antes da gente ir aí para a resolução, quero pedir aí para vocês compartilhem esse vídeo naquele grupo da sua turma, compartilhem com seus amigos, com seus amigos que também estão fazendo aí o concurso, né, que estão estudando para o concurso, porque isso vai ajudar muito o Prof. aqui, vai ajudar no crescimento do canal e vai estar me motivando a produzir cada vez mais conteúdo aqui para ajudar vocês, beleza? Então, dá essa forcinha aí, tá bom? Então, vamos lá, galera, olha só. Aqui daí, né, observem que muito embora esse sistema aqui ele não esteja dado na forma tradicional que eu mostrei ali para vocês anteriormente, né, eu não tenho aqui daí as chaves, tudo bonitinho, né, certo? Mas, vejam que a ideia é exatamente a mesma, ó. Eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas, que aqui no caso são A e B, né? Ó, professor, mas você ensinou a fazer com XY, é a mesma coisa, a ideia é exatamente a mesma, né, galera? Isso aqui não vai fazer diferença, tá bom? E daí, assim, ó, vejam que o problema aqui ele está pedindo o valor de A² mais B², né? A nossa ideia daí, então, vai ser encontrar os valores de A e de B para depois calcular esse bagulho aqui, beleza? Então, vamos lá, né? Claro que a gente vai estar aplicando aqui o método da substituição, tá bom? Então, a minha ideia aqui, pessoal, vejam, conforme eu falei, eu posso escolher qualquer uma das equações e isolar qualquer uma das incógnitas. No entanto, está bem mais fácil isolar daqui, né? Isso aqui está bem claro para a gente, né? Vejam que isolar daqui, né? Eu tenho aqui daí coeficientes colados aqui no A e no B, não vai ser legal, tá bom? Então, eu vou isolar daqui, tá bom? Como é que vai ficar isso aqui daí, então? Eu aqui vou isolar o A, tá? Tanto faz, mas aqui eu vou isolar o A. Então, isso aqui vai ficar A igual a 7, o B está aqui positivo, vai para lá negativo, então, 7 menos B. Legal? E agora, esse 7 menos B eu vou substituir lá na primeira equação, tá bom? Então, na segunda equação, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou escrever aqui, ó, 9A sobre 4B, isso aqui dá igual a 3. Agora, conforme eu disse, né, eu vou pegar esse 7 menos B e vou jogar aqui no lugar do A. Essa é a ideia, né? Daí eu vou ter uma equação somente com B, encontro o valor de B e depois encontro o valor do A, beleza? Então, bora lá, olha só como é que vai ficar. 9 que multiplica 7 menos B, maravilha, tudo isso dividido aqui por 4B, isso aqui daí vai ser igual a 3, legal? E agora, pessoal, vejam que eu tenho aqui uma proporçãozinha, né, que é uma igualdade de razões, uma igualdade de frações. E para a gente resolver isso aqui, a gente multiplica em X, né? Mas pode falar, não, professor, mas o 3 não é uma fração. É, mas eu posso chegar e colocar 1 aqui, que agora ele é uma fração, né? Agora eu multiplico em X, né, conforme eu estava falando para vocês, ó. Multipliquei em X, aí a gente consegue resolver. Vamos lá, então, ó. Quando eu tenho aqui o 9 que multiplica 7 menos B vezes 1, pessoal, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então é só repetir aqui, ó. 9 que multiplica 7 menos B, isso aqui daí vai ser igual aqui, ó, a 4B vezes 3, isso aqui dá 12B, né? E agora o que eu vou fazer? Agora eu distribuo esse 9 aqui para dentro, ó. Vejam, 9 vezes 7 dá 63, e 9 vezes menos B dá menos 9B, né? Isso aqui daí vai ser igual a 12B. Agora eu vou isolar o B aqui, né, deixar o B sozinho em um dos membros e me virar aqui, ó. Aqui no caso eu vou pegar esse 12B e vou passar para o primeiro membro negativo, tá bom? E o 63 eu vou passar para o segundo membro negativo, trocando aí os seus sinais, né? Tanto faz, mas aqui no caso eu vou trabalhar desse jeito. Então olha só, menos 9B menos 12B, isso aqui daí vai ser igual, 63 vai para o segundo membro negativo, vai ficar menos 63, né? Olha lá, beleza? Agora continuando aqui, ó, do ladinho, o que eu vou ter? Se eu for fazer aqui menos 9B menos 12B, né, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então 12 mais 9 dá 21, como os sinais são negativos, então menos 21B, isso aqui daí vai ser igual a menos 63. Agora esse menos 21 eu vou passar para o outro membro dividindo, já que ele está multiplicando o B, né? Então eu vou ter B vai ser igual a menos 63 sobre menos 21. Vejam que o sinal vem junto aqui, né, galera? Agora olha só, menos com menos vai ficar mais, né? E o B aqui daí vai ser igual a quê? Galera, quando eu divido 63 por 21, isso aqui dá exatamente 3, né? Se eu soubesse, podia fazer a conta aí sem problema nenhum, mas aqui está bem simples. Então o B aqui daí é igual a 3, né? Então encontramos aqui daí o primeiro valor, né, que é o B. E agora, olha só, conforme eu já disse, sempre que a gente utiliza o método da substituição, eu já tenho a minha primeira incógnita ali isolada. Então é só substituir aqui, né? Olha só. Agora eu vou colocar aqui, ó, A é igual a 7 menos B, né? Que está aqui, ó. A é igual a 7 menos B, que eu vou fazer aqui daí, ó. A é igual a 7 menos o B, que eu acabei de encontrar, que é 3. Então aqui daí o A é igual a 7 menos 3, que dá 4, né? Agora eu encontrei aqui o meu valor de B igual a 3, meu valor de A igual a 4. Então agora como é que eu vou proceder aqui daí, pessoal? Acabou o meu espaço aqui, eu vou fazer aqui nesse canto, tá bom? Agora eu tenho que encontrar o valor desse bagulho aqui que o problema pediu, né? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado, né? É, mais B ao quadrado. Então vamos lá, ó. Como o meu A aqui ele vale 4, pessoal, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então vai ser 4 ao quadrado, só substituir, né? Beleza? Mais o B aqui que é 3, né, ó. O B aqui daí que é 3, daí mais 3 ao quadrado. Legal. Resolve isso aqui rapidinho, ó. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado daí é 9, né? E aqui daí fazendo finalmente 16 mais 9, isso aqui dá 25, né? Ou seja, o valor ali da expressãozinha pedida ao final é igual a 25, né? Alternativa correta aqui pra gente, portanto, de letra B. Beleza, pessoal? B de beleza. Beleza, galera? Tranquilo? Suciso e bem de boa aqui, né? Bom, pessoal, dessa aulinha aí que eu tinha pra passar aí pra vocês era isso. Deixa um comentário aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa. Deixa aí a sua sugestão de aula aí também que o professor vai estar avaliando pra estar trazendo aí nos próximos vídeos aí pra vocês também, beleza? Então, por hoje era isso. Nos vemos aí então na nossa próxima videoaula. Valeu, galerinha. Um grande abraço e até lá. Tchau.